E a gente tá aqui na IGO 2019 a todo vapor e olha, se você não cuidar dos seus dentes, você pode acabar ficando irreconhecível, é isso doutor Carlos? É isso aí Mário, dá uma olhadinha no vídeo aí pessoal, vocês vão ver, esse é o envelhecimento que vai acontecendo por você usar ponte, por você usar dentadura e tem um jeito que dá pra parar isso Mário. Olha só, prótese e protocolo. Prótese e protocolo, implantes dentários, eles vão interromper esse processo, então você que não sabia disso, tem que tomar a atitude o quanto antes. Pode procurar aqui no nosso instituto, a gente vai estar explicando, orientando pra você poder fazer o tratamento. Então aproveita, passa aqui e faça a sua reserva de horário pra você começar 2019, ter um ano maravilhoso com a IGO. Aproveita.